Essa vida louca Não me importo com nada Só quero a minha liberdade Nesse mundo louco em que vivemos Eu venho no almoço pra pagar o jantar Chega de crise, não fale de problema Senão qualquer hora eu vou virar Não me importo com nada Só quero a minha liberdade Nesse Brasil maluco em que vivemos Político ladrão, recebe um pensalão E o povo coitado passa por altar Assim não dar eu vou virar Não me importo com nada Não me importo com nada Só quero a minha liberdade Não me importo com nada 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 Tchau, tchau.